A gente está trabalhando com as questões de dança, né? Semana passada nós vimos também essa questão da dança, vocês já fizeram um clipe, já fizeram várias atividades em cima dessa questão. Hoje nós vamos trabalhar com a questão de vocês elaborarem um projeto e esse projeto tem que ser um projeto de dança, tá? Então, vamos lá, Dê. Próximo. Aí, como criar um projeto? Vocês lembram como que se cria um projeto? Que a gente vem trabalhando isso desde o segundo ano. Vocês lembram como que se faz? O que precisa ter num projeto? Professora, eu não estou entendendo nada que a senhora está falando. Corte mesmo, na voz. Está cortando a minha voz? Tá. Tipo, a senhora começa... Aí volta... Depois... Eu acho que é a Anete do Nicolas mesmo, que está meio ruim. Não é? É, Nicolas. A minha, até então, quem está cortando para vocês também, gente? Você cortando também. A do Nicolas que está cortando. A dele, que vocês estão... Tem umas que eu ouço também picotada, mas a minha está normal. Então, peraí, você vai entrar aqui. Claro. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Bom, vamos dar para a sequência. Então, ele vai entrando. A do Nicolas também. Bom, gente, como que a gente consegue criar? Quais são os primeiros passos para que eu possa criar um projeto? Lembram? A gente já trabalhou isso em sala de aula. Tem que ter um objetivo. Isso. Primeiro de tudo... Primeiro de tudo, eu tenho que ter quem? Eu tenho que saber qual é o projeto que eu vou trabalhar, né? Para que eu vou trabalhar aquilo e por que eu vou trabalhar aquilo. Passa na outra para mim, por favor. Eu acho que o Edileuza está fazendo aqui nem os meninos. Estão entrando, deixando um longado e sai. Edileuza? Leu... Passa para mim. Tem que ir para o outro lá. Eita, o que aconteceu? Jay, você está aí? Pessoal, está todo mundo aí? Eu estou aqui também. Estou, é que eu estava no outro. Estou aqui, estou aqui. Fala, Príncipe. Você mandou uma tela para mim que não é. Era a tela do slide. Você está compartilhando? Não. É o Jesus. Vou compartilhar de novo. Tela. Compartilhar. A primeira providência é definir um tema. Lembram? Eu tenho que primeiro saber o que eu quero trabalhar nesse projeto. E aí, quando eu tiver essa firmeza na cabeça, eu tenho que criar, definir um tema para poder elaborar. Por quê? Vamos supor, a gente vai montar um projeto de dança. Mas, existem danças de vários estilos, né? Tem samba, tem bolero, tem pagode, tem axé, tem music, e aí vai indo. Tem várias. Então, qual é o tema que eu vou elaborar? Eu vou trabalhar a questão da música. De que forma? Né? Passa para mim, dia outro, por favor. Isso. Vamos lá. Definição dos objetivos gerais. Aí, depois que eu escolhi o tema, eu devo procurar os objetivos, né? O que são os objetivos? Existem algumas perguntinhas que eu posso estar respondendo, para responder esses objetivos gerais que é propostos ali na hora de elaborar o projeto, né? Que é, eu fazendo, eu criando esse projeto de dança, o que eu pretendo alcançar com esse projeto? Quais são as minhas metas, né? Para esse projeto? O que que vai mudar, o que que vai acrescentar na vida das pessoas em que estarão envolvidas no projeto, né? Quais competências específicas serão envolvidas pela pessoa com a participação nas várias fases? Porque o projeto, ele tem várias fases, né? Eu não começo hoje, termino hoje. Para um projeto, a gente vai, né? Principalmente um projeto como esse, ele é de média a longa duração, né? Que impacto o projeto terá sobre a saúde física e a saúde mental dessa pessoa que estará participando desse projeto? Então, nos objetivos gerais, eu vou respondendo essas questões, né? Para poder colocar os objetivos gerais ali que eu quero sobre o projeto desenvolvido, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos para o próximo dia, por favor. Os objetivos específicos, que a gente coloca, né? Para a professora, mas o que é o objetivo geral e o objetivo específico, né? Ele leva mais ou menos questões dos objetivos gerais, né? Só que eles serão mais detalhados. Nos objetivos gerais, eu coloco ele mais curto, né? As respostas são mais curtas. E nos objetivos específicos, eles vão tendo mais detalhamentos sobre cada uma daquelas respostas que eu tenho que dar, de cada um daqueles objetivos que eu tenho que realizar, entendeu? E aí, é bom, até coloquei embaixo para vocês, que é bom considerar os objetivos específicos como uma solução, né? A ser buscada para problemas bem definidos. Então, por exemplo, eu tenho aquela senhorinha da terceira idade em que ela quer fazer os exercícios mais complicados, mas ela não pode, né? Ela não pode. Então, como é que eu vou trabalhar com pessoas que tenham esse tipo de problema, né? Como é que eu vou trabalhar com pessoas que tenham uma habilidade maior? Como é que eu vou trabalhar com pessoas que tenham dificuldades de coordenação, porque a dança, ela é uma coordenação motora? Como que eu vou fazer tudo isso? Então, nos objetivos específicos, eles têm que ser mais detalhados nessas questões. Certo? Próximo dia. Dia. Ô, Pri. Oi. Não está aparecendo? Só estou aqui ainda no específico. Vai. Agora voltou para criar um projeto. Vou voltar de novo. E? Oi. É esse aqui? Não, esse é como criar um projeto que está aqui ainda para mim. Esse? Esse? Estou ficando? Não estou aparecendo? Não, ainda estou no como criar um projeto. O que está acontecendo? Está vendo ali? Oi. Oi. Agora foi. É esse aqui? Não, a gente tá... Objetivo específico... Tá parecendo um pequenininho pra mim, gente. Não consigo enxergar. Deixa eu tentar abrir o meu aqui. Aí não tá indo. Quando eu abri, ganhando... É, né? Estranho. Ó, ele não vai na bailarina. É a bailarina agora. Deixa eu ver se vai... A Amanda pediu pra alguma coisa pra você acessar ela. Ah, deixa a Amanda já... Tá indo. A Amanda já aceitei. Alguém tá compartilhando alguma coisa? Ela bugou. Pri, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Que eu vou sair e vou entrar. Qualquer coisa, gente, eu vou falando pra vocês e depois eu mando os slides, tá? Que raiva. Ok. Porque daí... Só que eu vou ter que ficar viradinha assim, porque os meus slides agora estão no outro computador aqui na frente. E aí, peraí, tá bom, tá? Tá bom. A voz tá aparecendo normal, Di. Mudou, eu preciso de você aqui, filha. Então, vamos lá, deixa de... Eu já sei dos objetivos gerais, objetivos específicos, tem o projeto. Para eu planejar, para eu elaborar o projeto, eu devo considerar que público-alvo que eu quero atingir. Qual é a clientela que vai participar desse projeto, né? E na hora de escrever, o que eu preciso? Eu preciso ter palavras de fácil entendimento e clareza nas minhas colocações. Por quê? As pessoas, às vezes, elas têm dificuldades... Pri, Pri. Oi? Oi, Di. Conseguiu? Não. A sua voz sai aqui, é só as imagens que ele está. Levo, vou lá pra você. Letícia? A Letícia estava. Alguém falou meu nome? Ali, ali. A Gideusa falou que vai mandar os telefones pra você. Sim. Sim. A Gideusa falou que vai mandar os telefones pra você. A Gideusa falou. A Gideusa falou que vai mandar as minhas colocações pra você. O Vinícius Aparecido não está, né? Não, professora, não está, não. Não, né? Não, professora, não está, não. 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 Agora apareceu. Pronto, então vamos dar sequência. Como eu estava falando naquela questão... Oi? Deixa eu ver se consigo abrir grandão. Quando coloca para o grandão, ele não aparece. Vamos lá? Pode colocar, Lê, se você quiser. Letícia vai colocar, Lô, Dê, porque... Eu acho que o lugar já abriu. Em qual que está? Na bailarina, Lê. Oi? O projeto, na bailarina, tem o desenho de uma bailarina. Foi, apareceu? Não, estou na primeira, agora apareceu. Então, olha lá, gente, como eu estava falando para vocês, que o projeto deve considerar o público em que eu vou atingir. Se é crianças pequenas, se é adultos, se é para terceira idade, se é para todas as idades. Quem será esse público que eu quero atingir com esse projeto? Na hora de elaborar o projeto, eu tenho que ter palavras de fácil entendimento e tenho que ter clareza nas colocações. no que vai ser, ah, meu vizinho resolveu agora a brigar por a dele. Suas colocações. Por quê? Porque fazendo isso, dá a curiosidade de quem tiver lenda de querer saber mais, de ir atrás para ter mais, entendeu? Então, tanto na fase de elaboração, como na fase de execução e da avaliação, o projeto deve fazer com que eles reflitam, com que essas pessoas reflitam sobre o que é falado, sobre o que é dito ali, né? Vou colocar um exemplo. Eu quero criar um projeto de dança para quê? Para que se cria um projeto de dança? Eu vou ajudar as pessoas, né? A questão, bem-estar saúde, bem-estar mental, bem-estar físico, né? A questão de emagrecer, também ajuda na eliminação de peso, a questão do divertimento. Então, existem vários fatores ali que fazem com que as pessoas sejam estimuladas a participar do grupo em que vocês estiverem elaborando esse projeto. Entendeu? Pode passar, Leia. Leia, pode ir para a outra. Eu passei, eu acho que está travando aí para você. É, né? Está demorando para chegar para a outra. Eu acho que está cortando também. Está cortando minha voz? Então, vamos lá. Justificativa, né? Quando eu for dar a justificativa do porquê que eu estou elaborando este projeto, é importante vocês responderem algumas questões, né? Que eu até coloquei para vocês em negrito. Por que é importante fazer o projeto? Qual é a importância que eu tenho para poder criar esse projeto? E aí, tem que se fazer uma reflexão em cima do que eu acredito ser o certo. Das coisas em que eu acredito ser o certo. A segunda é, quem se beneficiará? É importante selecionar quem vai se beneficiar direta e indiretamente com o projeto. Detalhando vários segmentos e concentrando sua atenção na proposta enviada. Então, eu vou elaborar o projeto. Na minha justificativa, eu vou colocar que somente as crianças de 6 a 10 anos é que serão as beneficiadas. Se eu coloquei lá que eu vou atingir todas as faixas etárias, né? Todas as idades. Então, eu não posso colocar que eu vou atingir somente o público de 6 a 10 anos, que são as crianças pequenas. Tá? Então, eu tenho que colocar que eu vou atingir a todos eles. Pode passar, Lê. 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 Aí vem a questão da metodologia, que as pessoas, às vezes... Ixi, aumentei um pouquinho o negócio. As pessoas, às vezes, elas se confundem com essa questão das idades. Lê, depois você abaixa para mim um pouquinho a imagem. A minha não está em cima, mas aí ficou em cima. Como é que é? A imagem dela, ela está em cima da escrita. No meu, não está. Então, mas... É, está no Ivoide mesmo. Ele só no palco de utilização. Ah, tá bom. Eu vou... Tá. Volta lá no outro, Lê, por favor. Aí. Metodologia, né? O que eu vou fazer nessa questão da metodologia? Na verdade, na metodologia, eu vou escrever como é que eu vou realizar esse projeto. Né? É necessário que nesse projeto eu tenha bem detalhado, desde o início, como que vai ser feito. Como que vai ser elaborado. Né? Eu vou ter os meus colaboradores, eu vou ter equipes que vão trabalhar em horários diferenciados. Eu vou ter pessoas, né? Que estarão à frente em determinados momentos. Pessoas que tomaram conta da parte das inscrições. Como que será feito isso? Né? Então, eu preciso ter bem detalhado também ali, colocando todos os detalhes, os maiores detalhes possíveis em cima, né? Aí, eu tenho algumas perguntas também que é legal, assim, a gente está respondendo, né? Como é que esse projeto, ele vai contribuir para mudar os hábitos sedentários das pessoas? Porque nós somos sedentários. Né? É muito difícil encontrar uma pessoa que levante cedo e que vá se exercitar, que vá se alongar. A gente não tem esse hábito, a gente não tem essa cultura aqui, né? A gente sabe que é uma questão que favorece a questão da saúde, mas nós não somos assim. Então, eu vou, eu coloco, né? Como que esse projeto, ele pode contribuir para isso? Ele pode fazer com que a pessoa, ela pegue gosto pela coisa e ela comece a praticar diariamente, né? Como será o tempo que eu vou dar para esse projeto? Para essa execução? Então, ah, eu vou ficar o dia inteirinho, quem quiser lá, chega e toda hora eu fico passando o mesmo passo para a pessoa, em horários e tempos diferentes? Ou eu vou colocar um determinado horário, como é feito na nossa escola, por exemplo, das 8 às 17, né? Com uma hora de almoço, com 20 minutos de café, com 15 minutos de café. Vocês têm que detalhar também essas questões, tá? E como que eu vou criar essas equipes? Vamos supor, se eu vou abrir para público-alvo de todas as idades, como é que eu vou dar a mesma dança para aquele que tem uma maior facilidade, para aquele que tem uma maior dificuldade, para aquele que é muito novinho e aquele outro que é mais velho? Então, eu vou dividir por equipes? Então, se eu vou dividir por equipes, eu posso fazer o quê? Eu vou colocar cada equipe em um determinado horário, mas dentro do mesmo objetivo, que é a dança, entendeu? Então, pequenininhos, eles vêm de manhã, por exemplo, das 10 às 11, das 9 às 11, não sei. Aí tem os outros com um pouco mais de idade, que pode vir da 1 às 3, depois o outro das 3 às 15, e aí por diante. Eu posso fazer isso, posso estar colocando horários, mas tudo isso tem que ser especificado dentro da metodologia. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim, tudo bem. Obrigada. Tudo pronto. Tá, passa para o próximo, Lê, por favor. Aí tem a questão da duração, né, que até a Marília no começo, ela foi uma das coisas que lembrou ali, né, a duração. Quanto tempo vai levar esse projeto? É um ano inteiro, por tempo indeterminado, por um mês, por dois meses, por seis meses, por uma semana, por um dia, né, eu preciso especificar a duração, né, que vai ter esse projeto, né. E aí, nesse projeto, eu preciso colocar o detalhamento dos horários, lá que eu falei para vocês, sabe, de tanta, de tal idade, de tal hora, tal hora, de segunda, quarta e sexta. Ou de tal horário, tal horário, vai ser tantas, de terça, quinta e sábado, sabe, então vocês precisam detalhar essas questões também, tá. Aí, colocar recursos utilizados, quais os materiais em que eu vou utilizar para realizar esse projeto, para que esse projeto possa dar andamento. Qual é o local que eu vou estar, qual é os materiais que eu vou ter, né. Se eu estou dentro da minha casa, por exemplo, eu posso utilizar, se eu tiver um data show, eu posso utilizar, eu posso utilizar o meu computador, o som que tem que ter, por conta, né, da coreografia, da música que tem que ser colocada. Ah, de repente, eu vou usar bambolê, então eu coloco lá, que são os recursos utilizados também. Todo material que for utilizado, todo material necessário para o desenvolvimento desta atividade, aí eu coloco, eu descrevo nas questões dos recursos utilizados, tá. Pode ir, Lê. Não foi, Lê. Profe, que já foi, já, eu troquei faz tempo, já. Acho que eu tô desuado, não sei. Gente, passou, não passou? Pra avaliação. É, não foi, então eu vou lendo daqui, daqui a pouco eu acho que ele vem, se ele vai estudar o F5 também. Gente, eu tô me reolendo. Pra mim não. Não passou? No meu tá avaliação já. Tá tudo preto. A avaliação, meu. Será que é a minha internet que tá ruim, então? Acabou de passar aqui. Agora foi. Mano, aplica aí. Oxe. Mano, tá tudo bugado. Todos os sons, tudo. Cadê a Fri? Tava tudo bugado. Priscila, aí tipo, eu saí e voltei a funcionar normalmente, só que a foto tá demorada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltei. Sim. Então, vamos lá. A lei não conseguiu colocar, né, na parte da questão da avaliação. Agora a gente tá em avaliação já. Então, mas não tá aparecendo a imagem aqui pra mim. Pior que tá aparecendo. Mas tá bom, vai. Na avaliação, eu tenho que me detalhar a determinadas questões, né? Primeiro, como será feito o acompanhamento desse projeto de dança, né? Como é que eu vou saber se as pessoas estão se desenvolvendo, se eu estou conseguindo alcançar meu objetivo ou não, tá? Essa é uma das questões primordiais. Agora apareceu pra mim. Essa forma de avaliação, ela pode ser feita com registros, né? Que pode ser feita numa planilha normal ou num caderno, né? Ela pode ser feita através de reuniões de acompanhamento, ou meios de relatórios, né? Ou a própria observação também é uma maneira de nós estarmos observando, né? De estar fazendo isso. E aí eu tenho que definir qual é a melhor metodologia pra mim, de fácil entendimento para outra pessoa. Entendeu? Que for observar, que for ler, que for, né? Ele precisa saber ler e entender direito o que está escrito ali, tá? Como que serão medidos os efeitos do projeto? Tem eu, por exemplo, que sou super dura de dançar. Aí tem uma coreografia e eu vou pegando os passos. Daí chega no final, eu consigo dançar a música inteira, a coreografia inteira, né? Como é que vocês conseguem me avaliar? Como é que vocês conseguem dizer se eu estou bem ou não? Se esse projeto fez bem pra mim, fez bem pra minha saúde, né? Como que eu consigo verificar isso? E aí esses indicadores, né? Esses sinais, eles devem servir, na verdade, como indicadores desses projetos. Não apareceu? Não apareceu? Aí vem a questão do título do projeto. Lembram que vocês, lá no comecinho, falaram que vocês tinham primeiro que saber qual seria, né? Que tema que eu estaria utilizando pra poder estar desenvolvendo o meu projeto, né? Dentro da dança existem vários estilos, vários ritmos musicais. Eu posso pegar todos, eu posso pegar só alguns, né? Pra poder, ou eu posso pegar só um ritmo musical pra poder estar desenvolvendo. E aí eu tenho que colocar o título do meu projeto, qual é o título que terá o meu projeto. Não adianta colocar projeto de dança, né? Esse não é, então eu tenho que estar criando um nome pra esse projeto, tá? E esse nome, ele tem que ser um nome bem bolado. Sabe quando vocês vão fazer a escolha das eletivas ou dos clubes juvenis? Na maioria das vezes, se vocês não conhecem o contexto, se vocês não sabem do que se trata ali, vocês vão pelo nome, né? Falar, eu vou pra esse daqui porque eu acho que esse nome aqui é legal. E é mais ou menos isso que é o que acontece. Se eu tenho um nome bem elaborado, as pessoas terão a curiosidade de desenvolver, né? De querer participar do projeto, tá? Lá no projeto de vocês também deverá haver a equipe que ajudou, que colaborou com o projeto de vocês, né? Seja na escrita, seja nas ideias, né? Quem foram essas pessoas que colaboraram, que ajudaram, que participaram? Quem são as pessoas que estarão à frente junto com vocês? Que serão os braços direitos de vocês, que estarão presentes junto com vocês? É essa questão que vocês também têm que ficar colocando lá. E aí, eu coloquei aqui, ó, o projeto deve ter no máximo 10 páginas, tá? Isso é no máximo. Professora, tem que ter 10? Não. Professora, pode ter 8? Pode ter 7? Pode ter 6? 5? Pode, entendeu? Mas o projeto, ele tem que estar bem construído, ele tem que estar bem elaborado, e ele tem que estar com uma leitura gostosa, que nem se fosse um livro, aonde eu abro esse livro e eu começo a ler esse livro de uma forma gostosa. Porque tem uns livros que logo no começo já é chato de ler, né? E aí eu falo, não, não vou ler porque é chato. E é mais ou menos isso que acontece. Então, na hora em que eu estiver, né, elaborando esse projeto, que eu estiver fazendo esse tipo de coisa, tem que ser um projeto gostoso de se ler, tá? Na hora que vocês forem escolher, né, a cor da letra, geralmente é preta. E na hora que vocês forem escolher o tipo de letra, sempre o mesmo, não mudem, por exemplo, colocar no subtítulo um tipo de letra e colocar depois de escrever lá na... o desenrolar, né, do projeto com outro tipo de letra, não. Sempre o mesmo, tá? E não difere muito o título e o subtítulo da parte descrita, o tamanho dele tem que ser mais ou menos o mesmo, tá? Pra não ficar diferenciado e dar uma boa leitura. Tudo bem? Aí vem a questão... Ah, não, eu repeti as duas? Não, voltei, né? Só um minutinho. O Lê, volta... É, essa mesmo. Porque a Lê... Aí, como a gente já está trabalhando, como a gente está trabalhando com as questões do projeto, né, eu já vou passar pra vocês a atividade que será pra semana seguinte, pra semana que vem, que é semana que vem nós teremos uma atividade na plataforma, tá? E aí vocês já podem sunning alguma coisa, já podem estar fazendo rascunos, se vocês quiserem, pra poder estar descrevendo, tá? Pra mim. Já que estamos trabalhando com os projetos, hoje vimos que as questões de como elaborar um projeto, né? Nós já tínhamos visto isso, na verdade, nós só recordamos. Sendo assim, crie um projeto de dança em sua comunidade. Qual é a sua comunidade? Os lugares que você mora, né? Se você mora na comunidade de Tiradentes, Inácio Monteiro, Guaraná, Zitaquera, e aí por diante. Ah, na sua comunidade em geral, tá? E aí vocês têm que seguir os pontos que foram colocados, os pontos que vocês já sabem que foram trabalhados também em Aulio Tudo, tudo bem? Esse projeto, ele tem que estar, tem que ser entregue, tá? Já é uma das notas do terceiro trimestre, porque independente da gente voltar ou não, essa será uma das notas já do terceiro trimestre, tá? Sendo que as nossas notas já fecham agora, até sexta-feira. Tudo bem? Entenderam? Sim. Só o Rian e o Gabriel e a Letícia que me respondem. Pô, Pri! Eu tô aqui também, professora. Eu tô aqui também. O projeto é pra criar... É pra criar... Pra esse trimestre? Não, então, o... A semana que vem a gente já estará no terceiro trimestre. Ah, tá. Ok, desculpa. Tá, a partir da semana que vem. Então, na segunda-feira, esta é uma das atividades que eu já vou passar pra vocês, então, já pra vocês irem pensando em como vai ser feito, fazer um rascunho, né? Pra vocês não ficarem tão tumultuados depois pra estar elaborando. Tudo bem? Avisa. Oi, Di. Ah, os nomes, né? No chat? P da semana. Ah, a AP, gente. Vai haver a AP a semana que vem. Acho que é quarta, é terça e quarta, né? Ou quarta e quinta ali, o Di. Sexta. Oi? Quinta. Vai ser na sexta? Quinta e sexta? Quinta e sexta, é. Ah, então, provavelmente, na quinta-feira que vem. Ah, mas de qualquer maneira, eu dou atividade pra eles na segunda, né? A gente não tem live. Então, por conta de quinta e sexta, vocês estarem realizando as APs novamente, seria legal vocês já deixarem tudo preparado, tudo bem encaminhado, pra depois vocês não darem a desculpa de que, professora, teve a AP e eu não consegui fazer. Estou passando pra vocês já com dias de antecedência aí. Tá bom? Sim. Obrigada, Lê. Vem a última pra mim, Lê, por favor. Eu nem sei, mas... Ah, não, ali só é uma... No último slide, ele só tá uma questão dizendo lá, do título do projeto, de como deve ser colocado. Eu já falei pra vocês, o projeto tem que ser bem elaborado, a última questão já foi. Já foi falada. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Sim? Não, não, não. Não? Então, é isso. Se surgirem algumas dúvidas no decorrer do desenrolar do projeto, vocês me chamem, tá? Pode chamar no privado, ou pode mandar mensagem lá no grupo, mas eu prefiro que seja no privado. E aí, você... Eu tiro as dúvidas, as dúvidas que vocês têm. Tudo bem? Todos colocaram... Todos colocaram o nome de vocês lá no chat? Sim, professora. Ah, e os links ainda estão abertos, tá? Pra quem não realizou as atividades passadas, os links ainda estão abertos. Por exemplo, eu vou abrir... Você já abriu o seu... É, os meus links. Os links estão abertos, para aqueles alunos que não realizaram a atividade e ainda poderem realizar. Depois, dessa semana, eu vou fechar todos, porque a gente vai iniciar terceiro trimestre. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, tá bom. Gente, um beijo no coração de vocês. Boa semana. Não esqueçam da tapês, tá? Vocês sabem o quão importante isso é pra vocês, o quão ajuda vocês no desenrolar das atividades, das avaliações externas. Então, é fazer com aquela famosa responsabilidade, né? Não a responsabilidade pra mim, nem pra Edileuza, a Carla, a Maria Célia, mas fazer com responsabilidade pra mim. Porque tudo que acontecer ali, quem vai estar precisando, são vocês, né? Então, um beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, viu? E eu espero que a gente se encontre logo, logo. Amém. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, professora. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Beijo, galera. Segunda. É. Vou até segunda, porque eu tenho 20, pois. Tchau, Pro. Tchau, amor. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.